E aí, Cordeiros, beleza? Para quem não me conhece, aqui é Jesus do canal Jesusando e hoje eu trago para vocês um jogo, entre aspas, né? Ao menos no Steam é definido como um jogo, mas ele parece mais um treinamento, né? Vamos jogando aqui e vou explicando para vocês entenderem melhor. Ele está no Steam por entre 10 e 11 reais, uma coisa assim, vou deixar o link na descrição do canal e aqui temos diversos modos do jogo, né? Ou, no caso, eu gosto de explicar melhor o treinamento. E logo, logo vocês vão entender por quê. Nós temos aqui a medida, né? Dificuldade, média, low. Aqui nós temos só essa fase por enquanto, provavelmente deve ter mais depois, né? E até porque é novo, isso aqui saiu agora em setembro, né? Isso aqui é bem recente mesmo. Vamos ver aqui, ó, DD2. Tem uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Que aí vocês vão compreender melhor ainda. Nós vamos aqui vir em Options. Aqui, ó, Game. CS Go ou Overraft, né? Por quê? Porque você vai treinar para algum desses games, né? Você mexe na sensibilidade do mouse, você altera aqui, ó. Você pode alterar mira. Olha para vocês verem, ó. E o mais comum aqui é esse aqui, né? Vamos colocar aqui um 0,2. Tranquilo. Audio também, se você quer deixar a música, eu tirei a música aqui, né? Lógico que eu vou colocar uma musiquinha de fundo para vocês, o Game Volume, né? Click aqui em Save e pronto. Nós vamos voltar para o menu. Isso aqui, nada mais, nada menos, igual eu disse, é um treinamento para FPS, né? Aí você me fala. Ah, Jesus. Mas FPS, cara, quer treinar, joga o jogo, velho. Realmente, né? Eu também pensei dessa forma e eu ainda penso dessa forma. Por quê? Porque nós somos, eu no caso, né? E a pessoa que pensa dessa forma, ela é um jogador casual, né? Ela joga casualmente. Isso aqui, galera, é mais por questão de profissionalismo. Isso aqui é para quem quer melhorar suas habilidades no game, né? Igual aqui. Até mesmo, no caso, eu que sou ruim, isso aqui é bacana. Para mim, está melhorando minhas miras, né? Olha lá, já errei uma ali, ó. Às vezes a gente acha que é bom pra caralho no jogo e erra mira pra caramba. E ali mostra quando a gente erra, né? Então, isso aqui, nada mais, nada menos, é um jogo, né? Por assim dizer, né? Já que ele tem uma interação com a pessoa que está interagindo, né? No caso virtual, ele é um game virtual. E, na realidade, pensado, é projetado para as pessoas treinarem suas habilidades na questão de tiro em FPS. Pode ver que não dá pra andar, a gente só fica parado aqui, né? Quando eu vi que o negócio é CSGO, eu falei, opa, o negócio é maneiro, né? A gente vai poder andar aqui, dar uns tiros. Deve ser o modo multiplayer, mas não. Isso aqui, nada mais, nada menos, porque é, com a melhor definição, um treinamento para se jogar FPS, né? No caso, igual vocês viram, tem o modo CSGO, que a galera joga muito. E tem o modo Overwatch, sei lá. Mas tem diversos, eu não sei pronunciar, desculpa, galera. Overwatch, né? Tentei. Também, como vocês viram, tem diversos outros modos de mira, que é pra quê? É pra se adequar a diversos, vários outros jogos, né? Porque, às vezes, não é só o CS que tem aquela mira, né? Apesar, galera, que, no caso, como vocês que jogam FPS já estão acostumados, o CS é ainda um dos poucos jogos que você não precisa apertar o botão direito do mouse pra poder chegar a mira perto, né? A não ser se você pegar uma arma específica lá, né? Que na minha época, quando eu jogava 1.6, e agora eu acho que mudou, a gente falava B44, né? E vinha aquela arminha cinzinha com uma mirazinha, né? E isso no CT, no Terrorista, era diferente. Mas era a mesma tecla, né? Na época, também, quando eu jogava CS, a gente não falava o nome de arma, né? Igual a galera fala o nome de arma como se fosse profissional das artilharias, né? A gente só falava o número da arma. Ah, no caso, a gente lembrava mais, é, falar da Colt, né? A AK-47, a M4, né? Mas a gente, geralmente, falava números, né? A gente falava B42, B43, B44, a Rambo, se eu não me engano, era B51, eu não lembro. Eles mudavam isso também, de tempo em tempo, em atualizações, né? Pois bem, vamos aqui em outro modo, só pra vocês verem. Temos o modo Klax, que... Igual eu falei, eu vou mostrar pra vocês que o Strathing, né? Que ele é diferente, né? Do Klax, né? Cada um aqui é um modo diferente. Nós clicamos R aqui, olha pra vocês verem, ó. Aí o cara tá lá jogando, o cara tá lá, o bichinho tá jogando lá um CS, que fala Porra, mas eu não acerto o cara, velho. Esse é o meu caso, né? Eu sou mais sincero, eu acerto. Mas, aqueles que não conseguem dizer que é ruim, igual eu, né? Puta que pariu, mano! Aí, o que que eles falam? Ah, essa porra tá de hack! Olha o cara hackeada lá, ó. Eu atiro nele e... E não acerto, o cara me dá um tiro e me mata, velho. Olha pra vocês verem, ó. Eu tô errando vários tiros, velho. Então, aqui, esse treinamento aqui, dá pra você ver o quanto a gente é ruim. A gente acha que tá acertando o tiro no Manolo lá e que o jogo tá bugando, ou que o cara tá hackeando. Mas, na realidade, não. A gente quer ruim pra caralho, ó. No meu caso, eu sou ruim pra caralho, velho. É, ó. Ruim demais. Ó, o cara tá ali pulando, correndo, ó. Olha lá. Eu achei que tinha acertado na certeza, hein, mano? Então, isso aqui, essa modalidade aqui é bem bacana pra você treinar, né? Aquela questão dos Manolo lá que fica pulando igual uma pereca, mano. Olha lá, ó. Olha o tanto que eu errei, ó. Olha lá, ó. Você vai começando a melhorar a sua habilidade, ó. Você tem que prever aonde o cara vai, velho. Porque, se não, você erra, velho. Beleza, galera. Vamos aqui só mais alguns outros aqui bem rápido, só pra gente ver o que que são esses outros treinamentos. Porque eu não joguei todos, ó. Ó, esse aqui fodeu, ó. Não sentei nenhum. Esse aqui parece que vai passando, ó. E vai sumindo, ó. Ah, é um disco, ó. Você quebra eles, né? Isso aqui me lembra bastante daquele jogo do Nesu, velho. Que tinha... Não é o Duck Hunt, né? É um lá de Olimpíadas que tinha uma modalidade que você tirava nos discos, né? E quando eu vi também essas miras, me lembrou bastante o Link Cross Bull, né? Que é a de Wii, ele é bom pra caralho jogar com a Zapper, né? Aquela arminha. Olha pra você ver como é que eu sou ruim, cara. Como é que eu jogo uns outros se eu sou ruim desse jeito? Por isso que eu já nem jogo, velho. Eu evito. O que é isso, mano? Caralho, mano. Aí tá o Manolo lá. Porra, velho. Acertei tudo, mas essa merda não pega. Cara, é maquiado. Caralho. Mas não, é ruim pra caralho, Manolo. Não tem a decência de falar que é um pereba. Eita porra. Porra. Headshot. Isso aqui é bacana também, né? Porque, digamos, você... Fox aqui uma cabecinha, né? No caso, no jogo, né? O que deveria ter aqui seria... Não só essas miras, né? Deveria ter as miras também, tipo aquelas placas que parecem uma pessoa. Isso seria bacana, porque aqui no caso, velho. Isso aqui você tá treinando um ponto específico, né? Eita porra. Pois bem, galera. Bora aqui pro próximo. Reflex. Olha lá. Reflexo é mais foda, mano. Que nem um... Faz reflexo, né? Quero testar os seus reflexos, ó. Ó. Eita porra. Pera aí. Deixa eu me posicionar essa merda aqui com o meu mouse. É, mano. Não fui feito pra isso, não. Esse... Esse é vica na balada, mano. Tem que aumentar o DPI desse mouse aqui também. Acho que tá no curto. Tem que arrumar meu outro mouse. Desculpa, desculpa, né? Ficou a preguiça de levantar a mão aqui da porra do mouse pra rodar. E aqui temos o Fresh. Ah, esse eu não testei, não. Aquele reflexo eu já tinha visto. Ah, não. Esse eu testei, sim. Ele vai aparecendo vários. Olha, ele some. Então, galerinha. É isso que eu queria apresentar a vocês. Eu queria apresentar essa ferramenta, assim, né? Um jogo de treinamento para FPS. Isso aqui é mais por questão da galera querer se profissionalizar ou melhorar nos seus reflexos ali, né? Querer melhorar suas tiras, seus headshots, tudo. A recomendação de comprar isso aqui, se você quer se profissionalizar, melhorar sua mira, sim. Isso aqui é pra você, né? Agora, isso aqui não é um jogo, cara. Isso aqui não é, tipo, ah... É, se você tem dinheiro pra comprar um CSGO, comprar isso, isso aqui não é pra você comprar, cara. Isso aqui vai comprar um CSGO. Isso aqui só vai comprar se você joga CSGO, que é melhorar suas habilidades. Tranquilo? Então, e... É a diferença, galera. Não tem placar, você vê aonde errou, né? Pra você não ficar culpando os outros que tá hackeando o game, né? Você que é um pereba do caralho e você tem que ver isso através desse sistema aqui. Vou chegando por aqui. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixa aquele like maroto. E, qualquer coisa, comentários aí embaixo. Fui!